New Balance 1080 V12 Ou Asics Nova Blast 3 Hoje é dia de comparativo ping pong Eu sou o Eduard Suzuki Eu sou o Rodrigo Machado E hoje a gente vai comparar dois tênis de amortecimento Mas aquele amortecimento, Rodrigo Muito amortecimento São dois tênis que impressionam qualquer corredor Quando o assunto é maciez da entressola Tanto que os dois tênis aqui do tem fã clube O pessoal que ama o 1080 e não troca por nada E o pessoal que adora o Nova Blast E vê ele como o melhor tênis de todos os tempos Antes da gente falar como é que funciona o nosso comparativo ping pong A dúvida é, Rodrigo É fácil de encontrar esses tênis? Tem promoção? Onde que o pessoal encontra? Volta e meia aparecem promoções Mas é aquilo Como são dois tênis que tem uma procura muito alta As promoções acabam não sendo as melhores possíveis Mas sempre que a gente acha A gente coloca lá no nosso grupo do Telegram Que já está com mais de 185 mil pessoas Acompanhando as melhores promoções de tênis Acessórios e vestuário para a corrida Se você ainda não está lá Deve estar pagando mais caro Então acesse tênisair.com.br O comparativo ping pong Se você não está ligado como funciona Nós analisamos 10 pontos Se o tênis tem placa Daí são 11 pontos Não é o caso desses dois modelos E para começar a gente fala do amortecimento Rodrigo, qual que é o melhor amortecimento Entre esses dois modelos? Bom, vamos lá Aqui no Nova Blast A gente tem Flight Phone Blast Plus O material eu acho que mais macio Que a Asics tem Tirando o Flight Phone Blast Turbo Que está na linha Meta Speed Esse tênis aqui é sensacional Em nível de amortecimento Pessoas adoram o Nova Blast Em função disso Nota 6 de 6 em nível aqui Do tênis certo Certamente um dos tênis mais macios Que a gente tem à disposição hoje no mercado E o 1080 V12 não fica muito longe disso É o tênis com bastante amortecimento Da New Balance Não é o que tem mais amortecimento Porque hoje surgiram mais alguns modelos Mas ainda assim é o queridinho de muita gente Quando a gente faz aquela pergunta Qual tênis de amortecimento você quer comprar? A pessoa já fala o 1080 O 1080 dentro da New Balance É quase como se fosse uma marca própria Muita gente conheceu a New Balance Experimentou o primeiro tênis de corrida da New Balance Pelo 1080, que é um tênis muito famoso Dentro do mundo da corrida Certamente em função do nível de amortecimento Bom, a gente vai ter que dar ponto para os dois aqui É, indiscutível aqui Os dois tênis tem muito amortecimento Então um a um nosso placar Vamos para o segundo ponto Que é o peso O mais leve leva o ponto O 1080 V12 está pesando 296 gramas no tamanho 41 E o Nova Blast está bem mais leve do que a edição anterior E agora pesa 245 no mesmo tamanho 41, Edu Está muito mais leve, né? É, aqui é indiscutível Tênis mais leve Sempre é a preferência do pessoal E por isso mesmo vai levar o ponto na questão do peso Nova Blast 3 na frente 2 a 1 Agora vamos falar do terceiro ponto Que é a estabilidade Estabilidade não é o forte desses dois modelos Eles têm um stack height mais alto Eles não têm nenhum tipo de diferença de espuma Ou emborrachado embaixo Que deixa o tênis com mais estabilidade Então é uma queixa na verdade, né? De muitos corredores É impossível você aumentar o nível de amortecimento Sem sacrificar um pouco da estabilidade É uma opção que as duas marcas fizeram nesses modelos Eles sabem que tanto o 1080 quanto o Nova Blast Vão ter um nível de amortecimento tão alto Que perde-se sim um pouquinho da estabilidade E mesmo assim as duas marcas sabem disso Então que esse alto nível de amortecimento Tende a diminuir um pouco a estabilidade Mas os dois tênis têm focado sim em melhorar nesse quesito Os dois tênis aqui estão mais estáveis Que as suas edições anteriores Mesmo assim, se estabilidade é aquilo que você busca Acho que nenhum dos dois aqui, né Edu? Nenhum leva ponto Mas ainda assim o Nova Blast 3 está na frente 2 a 1 no nosso placar Vamos falar então do quarto ponto Que é o ajuste Esses dois modelos são bem resolvidos Não tivemos problemas nas edições anteriores E esse bom ajuste se mantém na edição atual Certamente ponto forte aqui no Nova Blast Então o sistema de amarração completinho Com furo extra Aquele cadarço que não desamarra E um contra forte Que contém muito bem o calcanhar Certamente é um tênis muito seguro no pé Dificilmente você vai ter problemas de ajuste com ele De repente a questão da língua aqui Que é um pouquinho curta Pode ser uma coisa que te incomode Mas pra gente aqui Certamente é um tênis muito seguro Muito confortável O 1080 ele tem um knit que ele é mais elástico Ele tem um tipo de atacador De cadarço muito bom Que ele ajusta bem O knit nas laterais Ele é um pouco menos elástico Então faz com que abrace bem os pés Ele teve uma mudança aqui no contra forte A gente tinha um contra forte Que ele tinha um Como é que chamava? O heel cup? É, o heel cup Que era assim Dividir opiniões Tinha gente que gostava Tinha gente que tinha problemas com ele Eu acho que por isso mesmo O negócio deu um passo atrás Com relação a isso aí E fez um cabedal mais tradicional Tradicional Isso Mas ainda assim Não tivemos problemas com o ajuste do tênis Então os dois tênis vão levar ponto Então Nova Blast continua na frente 3x2 Quinto ponto Conforto interno Dois tênis que são super confortáveis Edições anteriores do 1080 tiveram alguns problemas Teve gente que reclamava Que a costura aqui nessa região No comecinho do sistema de amarração Incomodava um pouco O que a New Balance fez? Tirou isso Então resolveu todos os tipos de incômodos E é um tênis que faz muito sucesso Para o pessoal que usa o tênis no uso casual Muita gente usa o 1080 na corrida E também no dia a dia Em função do conforto interno Realmente é um tênis que agrada muito as pessoas Que querem passar o dia inteiro com o tênis no pé Nova Blast? Não É diferente É um tênis que continua muito confortável O acabamento interno dele até lembra o Nimbus Então assim A questão do refinamento dos materiais usados Agora o niche dele, aliás o mesh Está um pouquinho mais grosso que as edições anteriores Mas ainda assim A questão da forração interna Continua muito agradável Sem dúvida é um tênis que também dá para passar o dia inteiro com ele Vamos dar ponto para os dois? É, vamos ter que dar Ponto para os dois 4x3 o Nova Blast ainda está na frente Sexto ponto Visual Eu sei que o gosto é bem particular Tem gente que vai preferir o 1080 Tem gente que vai preferir o Nova Blast 3 Mas vou te falar Essa combinação de cores do meu aqui E olha que os dois são as mesmas cores Laranja com amarelo Só que esse aqui Foi uma aplicação meio ruim da cor laranja É, eu acho que assim Para o masculino De repente Normalmente agrada as cores mais escuras É a primeira vez É que a New Balance usa essa cor Para ser a cor de campanha E eu acho que Não foi uma unanimidade Pelo menos a maior parte das pessoas Que eu conversei Não gostou dessa primeira cor Chegaram novas cores agora no Brasil Então aquele azul marinho Que você estava esperando Uma cor mais preta Mas ainda assim Eu acho que em termos visuais O 1080 não se destaca tanto assim Até como eram as edições anteriores É verdade Não ficou nem divertido E nem sereno Não ficou nada Ele ficou no meio termo É, então o visual não é tão legal E essa mudança para a silhueta Mais tradicional também Perdeu aquela característica do 1080 Então o visual não é o forte desse modelo Já no Nova Blast Aqui temos ousadia pura Parece que o tênis está pegando fogo De tão divertida que é Essa entressola pintada É a primeira vez Que a ASICS trabalha então Com a cor de campanha Tendo a entressola O Flight Phone Blast pintado Chamando logicamente A atenção Para a tecnologia do modelo E eu acho que assim É uma cor que chama muita atenção Você identifica A distância O pessoal que está usando No Nova Blast 3 E eu acho que em termos visual Eu acho que é um tênis que agrada A maioria das pessoas Com certeza, Rodrigo Ponto para o Nova Blast 3 5 a 3 o nosso placar Vamos para o sétimo ponto Que é a aderência Rodrigo, os dois tênis Eles levam uma borracha Tipo um glow rubber Para dar um pouco mais de maciez Essa combinação Da espuma da entressola Junto com a borracha Do solado Elas fazem com que o tênis Tenha bastante amortecimento Não é diferente nesses modelos E eles vêm melhorando Edição a edição Os dois modelos Melhoraram bastante A questão da aderência É, o desafio aqui É manter a aderência Sem sacrificar, obviamente O nível de amortecimento No Nova Blast Ele sempre usou esse desenho Aqui um desenho fluido Que é justamente Para prover Essa aderência E sem sacrificar Logicamente O amortecimento dele Continuamos Basicamente com a mesma Borracha das edições anteriores Que segura muito bem Tanto em piso seco Quanto em piso molhado Não tenho reclamações Com relação à aderência Do Nova Blast Aderência, ok Acho que os dois Vão levar ponto, né É, aqui os dois Podem levar ponto Certamente 6x4 nosso placar Continua na frente Se a aderência Os dois tênis Levaram ponto Diferente será Na durabilidade Durabilidade do 1080 Talvez seja mais Um ponto fraco Do modelo, né Ele vai ganhar Amortecimento Leveza não Porque ficou um pouco Mais pesado Esse ano E a durabilidade Também Não conseguiram Resolver esse problema, né Em poucas corridas Você já vai observar Um desgaste do seu lado Cabedal, não Mas no seu lado, sim É, certamente É um tênis que você Com os primeiros usos Já vai ver Então o desgaste Acontecendo Logicamente que Ele não vai ter Uma durabilidade Assim, extremamente baixa A gente tá falando ainda Num tênis pra treino diário Então ele vai Certamente chegar Nos 600km Mas eu acho que A borracha dele Tende a desgastar Sobretudo aí Pra corredores que aterrizam Com calcanhar A gente vê um desgaste Prematuro naquela região Então se é o seu caso Certamente você vai Observar isso E é uma queixa Recorrente nesse modelo No Nova Blast Como ele utiliza A mesma borracha Em todo o solado O nível de durabilidade É o mesmo Tanto no calcanhar Quanto no antepé E por isso mesmo Ele segue Sendo um tênis Bem durável Continua tendo Aí uma confiança Dos corredores Pra longas distâncias Então certamente Um tênis que vai chegar Fácil aos 800km Esse solado Eu acho que impressiona Por essa combinação De fatores Tanto a questão Da aderência Quanto a durabilidade E a impressão Que eu tive Que a espessura Da borracha Tá um pouquinho Mais grossa Do que a adição anterior Né Rodrigo É Eles projetaram Na verdade A borracha Pra fora Que antes Ela era encaixada Na entre solo O que começava A ver o desgaste Na verdade Era da espuma Que entrava Em contato Em contato Em contato Com o solo E como agora A borracha Ela tá saltada Pra fora Então a espuma Tá mais protegida E aí então A gente percebe Que a borracha Então parece que Tá com uma espessura Mais alta Então vamos dar ponto Pro novo Blast 3? É indiscutível aqui né? 7 a 4 Nosso placar E a goleada Agora vamos para o nosso Nono ponto Que é a versatilidade Dá pra usar nos treinos Dá pra usar em provas? Até dá Os dois modelos Né? Mas quase com 300 gramas Talvez não agrade Todos os tipos de corredores O 1080 Pra usar numa prova Por exemplo né? É Se você é corredor iniciante Ainda tá começando Aí pode ser que ele sirva Então pra todos os tipos De treino Mas se você é um corredor avançado Faz treinos de tiro Provas curtas Aí ele já não vai atender Tão bem assim Em função do peso E aqui no Nova Blast Como ele diminuiu o peso Esse ano Tá com menos de 250 gramas Com aquele retorno de energia Que todo mundo espera E o alto nível de amortecimento A gente ampliou Então a janela De utilização dele Muita gente consegue Utilizar ele Pra todos os tipos de treino Já existe até Do movimento Pra mudar a classificação Do Nova Blast Pra pálpota da obra É verdade Esse movimento Tá muito forte Então o Nova Blast 3 Acaba sendo um tênis Mais versátil né? Certamente Vai ganhar esse ponto também Ponto Nova Blast 8x4 Nosso placar Vixe Goleada Agora vamos para o décimo E último ponto Que é o preço O mais barato Vamos dizer assim né? O que custa menos Vai levar o ponto O 1080 V12 Ele ficou um pouco mais caro Do que a edição anterior Agora ele tá chegando A R$ 1.249 Rodrigo É Entrou pro cubinho Dos tênis de amortecimento Que custam mais De R$ 1.000 Tem muitos tênis né? Já nessa faixa de preço Em função da inflação Você sabe como é Tênis importado Dólar A taxa É isso aí A realidade Atualmente Muitos tênis de amortecimento Nessa faixa aí De R$ 1.200 R$ 1.300 E mesmo com promoção Não chega a custar Menos de R$ 1.000 É bem difícil Conseguir agora R$ 1.80 Por menos de R$ 1.000 Então assim Mesmo pegando Desconta à vista Um boleto No Pix Ainda assim Vai ser um tênis caro De qualquer forma O Nova Blast Eu acho que a melhor notícia Com relação a esse tênis É que não tivemos reajuste Do ano passado pra cá Ele ainda foi lançado Por R$ 899 Existem algumas edições especiais Que custam R$ 999 Ainda assim Então um tênis De máximo amortecimento Que custa menos de R$ 1.000 Isso está ficando Cada vez mais raro É verdade Eu acho que foi até Uma estratégia Da própria Asics Pra ganhar ainda mais Corredores Fã da marca Exatamente Porque se você for Comparar nessa categoria Então do tênis De máximo amortecimento O Nova Blast Vai acabar sendo Um dos tênis Mais baratos Em função desse preço Então de R$ 899 Muita gente comprou Esse tênis no lançamento Pagou à vista Ou mesmo parcelou Esse valor Porque achou O preço justo Em função Claro de tudo Que ele entrega De benefícios E aí Edu Como é um tênis Que vai custar menos Vai agredir menos O bolso do consumidor Então ele também Vai ter que levar o ponto Na questão do preço Fechamos aqui O nosso placar 9x4 Eisex Nova Blast 3 É o campeão Aqui do nosso Ping Pong Com o 1080 V12 É E eu acho que vai ser Bem difícil Bater o Nova Blast 3 Nos nossos comparativos Vocês já estão percebendo Que assim Toda vez que a gente faz Um comparativo Do Nova Blast Ele acaba Vencendo E aí a gente quer saber Qual deve ser O próximo adversário Do Nova Blast 3 Vocês concordam aí Com essa comparação O Nova Blast Foi superior Em relação ao 1080 Coloca aqui nos comentários Vai ser bem legal Era a sua opinião Esperamos que você Tenha gostado de mais um vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não está inscrito Deixe o seu like E compartilhe com a galera Muito obrigado Valeu Rodrigo Valeu Edu Até a próxima Abraço a todos